E agora chegou o nosso momento do artesanato, hoje é 6 de janeiro, dia dos reis magos e a gente vai tirar todos os enfeites natalinos aqui do estúdio e a Ironita vai nos ajudar aqui a fazer novos enfeites pro programa, né Ironita? É, tudo bom? Tudo bem. O que a gente vai tá fazendo? Vai tirar esses enfeites aqui e vai colocar esses novos, o que que precisa tá fazendo pra fazer esses enfeites que a gente tá em casa? O que que vai precisar? Eu escolhi os vasos brancos, que eu acho que é bem positivo assim pro início do ano, né? E as informações das cores também combinando com os tapetes e tudo, porque esse é um programa focado a mulher e quando você fala em mulher, você fala em ilás, roxa, essas coisas que é a cor da mulher, né? Então vou montar aí, eu vou tentar fazer os três, tá? Se for possível, se der tempo, fazer os três, porque nós temos, no cenário, nós temos três arranjos, então vou tentar fazer os três, se não der tempo, depois eu faço outro em outra oportunidade. Tá, mas e quem tá em casa que vai, quer fazer também esse mesmo enfeite que a gente vai fazer aqui pro estúdio, o que que precisa, Ironita? Precisa argila, eu já coloquei dentro do vaso. Argila, três argilas. Isso. É que eu vou fazer três, mas pra esse vaso precisa uma argila, o vaso, e eu fiz pedrinhas brancas também, que eu vou colocar pra fazer o acabamento do vaso aqui em cima, depois o... Pedrinhas brancas. Isso. Três galhos, eu peguei três galhos de agapantos, essa é uma flor que é o natural, ela é bem popular aqui no Rio Grande do Sul, quase todo mundo conhece. E as folhas verdes, essas folhas verdes, elas podem ser usadas sozinhas, né, como a gente vai informar uma flor ali, né, pra não ficar muita informação de flor, eu pensei numa camélia que fica bem suave no canto de cá, e lá embaixo a gente vai colocar as lavandas que estão aqui, que depois eu vou poder mostrar, mas... E todos esses arranjos, essas... Na verdade não é um arranjo, né, todas essas flores, né, e folhas artificiais tem lá na J.I. Tem na J.I. Emoções, o pessoal pode ligar e pode ir lá, que a gente tá esperando vocês com muito carinho pra ajudar vocês a decorar a sua casa. Vamos começar então a colocar a mão na massa aqui, ironita. É, vamos começar pra nós não perdermos muito tempo, né? É, senão eu fico falando, falando. Aí a gente torce aqui, e tira e corta o excesso. A gente também ensina o cliente a fazer, a gente também monta pro cliente lá na loja, e não tem custo esse serviço de montagem, o cliente só vai pagar pelo material que quer adquirir. E a J.I. fica? Na Voluntários da Pátria, 405 sobre loja. Qualquer coisa pode ligar também, só que agora eu não presto telefone lá, mas tá no vídeo. Não tem problema, a gente coloca depois lá no blog do programa. Olha, eu vou fazer três voltas. Precisa ter um alicate também, né, pra quem quer fazer em casa e não lá no J.I. Precisa, um alicate, é. A gente vê de acordo, assim, porque tem muita coisa assim, cada cliente tem a sua característica, né? Então isso quer dizer que a gente, ó, pode dobrar, ó, pra fazer as alturas, dá uma picadinha assim, ó, que é pra poder... Porque se tu não dobrar aqui, ó, Claudinha, vai... Tem força também, né, a heroína, pra fazer. Não vai ficar fixo na gila, ele vai entrar na gila e depois ele vai começar a dançar e ficar mole, né? Ó, interessante que essa flor pode fazer o que tu quiser com ela, né, que ela... Pode mudar. Três, vai colocar nesse vazio em três. Três. Que seria pra aquele cenário ali, né? Aí depois... Amanhã você já vai ver todo o cenário aqui, bem diferente, que a gente tá fazendo aqui agora. Hoje é o dia que tem que tirar tudo, né? É, hoje é o dia dos presentes, hoje é o dia dos reis magos. Aqui no Brasil, na verdade, a gente não tem uma cultura muito forte em relação a isso, mas tem países aqui no sul, da América do Sul, Uruguai, Argentina, que eles... No dia dos reis magos, o comércio é super forte, né? É, essa festa maravilhosa que é o Natal, né? Hoje a gente fica meio assim, parece que fica faltando alguma coisa. Então, por isso, é interessante que a gente mude já pra dar uma alegrada, né? Porque essa festa fica uma falha, né? Vai colocando aqui, ó. Vou dar uma ajudada aqui pra dizer que tem meu toque. É. Pode abrir bem as folhas, assim, ó. Como aqui a gente não tem muito tempo, Por isso que eu prefiro que o cliente vá até a loja que a gente vai ajudar da melhor forma possível. Ah, mas é bacana também criar, né, Ironita? Porque dá mais orgulho a gente ter um arranjo feito por nós mesmos, né? O cliente fica muito feliz, assim, do que ele pode escolher o produto, né? E a gente personaliza de acordo com o ambiente do cliente. Isso é muito interessante, sabe? Porque ele não precisa chegar no local e comprar exatamente o que tem pronto. Porque tem a informação de cores de cada casa, né? Então, por isso que é interessante fazer de acordo com as cores. Mas essa decoração que a gente tá usando aqui pro TPM, pra nossa sala do TPM, Dá pra usar praticamente em qualquer tipo de residência que tenha cores neutras, né? Dá pra usar. Dá pra usar. Claro, se tiver uma parede colorida, já vai brigar um pouco, né? É. Porque aqui é tudo em tons de lilás. Eu sempre recomendo, assim, que já não entra muito na minha área, né? Eu recomendo sempre que o cliente coloque cores neutras nas paredes e tal. Que daí a gente pode informar com... Pode brincar com a decoração. Com a decoração, que é um detalhe, né? Tá. Agora... É, agora eu tô botando acabamento. Pra esconder, não sei se tá dando pra ver aí, mas é que aqui tem umas falhinhas. Aí a Ironita tá colocando essas pedrinhas brancas, pra não mostrar... Agila. As aberturas aqui, a argila. Coloca aqui. Que tipo de pedra é essa aqui que tá usando? Essa é a pedra... É pedra mesmo, pedra de... Pedra mármore, que se chama. Também encontra lá na loja essa pedra. Agora o arranjo está pronto. Ó, ele descobriu, deu pra cobrir tudo aqui com as pedrinhas, ó. Senão ficava aparecendo a argila. E esse tá pronto. Vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo. Esse aqui eu posso colocar onde, Ironita? Onde é que tu queres que eu coloque? Eu queria colocar lá. No lugar daquele ali? Por causa da altura. Eu já vou colocar ali do lado, mas amanhã a gente vai tirar o outro. Esse vai ficar aqui... No lugar desse. Vamos pro próximo agora. Agora nós vamos fazer uma camélia. A ideia é assim, ó. Deixar o cenário bem leve. Que nasceram umas cores bem bonitas no cenário. Então, como eu já informei o lilás, agora eu vou informar o branco, tá? Por isso que eu escolhi a camélia, né? A camélia é simples. Eu recebo ela desmontada e depois eu encaixo toda ela. Porque não tem como encaixar aqui no programa. Bem que eu gostaria, né? Ah, essa aqui tu já trouxeste ela pronta. Porque nós não temos muito tempo, né? Sabe como é que é? Mas eu encaixo ela toda. Por isso que eu gostaria de receber o cliente. Que daí eu mostro como é que faz. Esse cliente quer fazer. As peças vêm tudo importado. É um produto importado de altíssima qualidade. E agora eu só vou botar as pedrinhas pra... Vou firmar bem ela aqui, ó. Coloca a argila inteira ali. Nem tira do pacote, né? Nem tira do pacote. Que não precisa. Pra não umedecer o vaso. Apesar do que o vaso é pra água também, né? Como eu não tinha muito tempo, eu fiz ela praticamente prontinha. Ó, agora é só pensar bem aqui, ó. E essa aí é mais rápida. É, e tu pode perceber que não é difícil. Só que a minha ideia... Não, não, não tem como soltar aqui, né, Elita? Não, não tem. Cada dia tu pode dar uma... A pessoa pode dar uma apertadinha, porque a argila, ela fica mole, né? E ela vai agora... Ela vai secando. À medida que ela vai secando, todo dia tu dá uma apertadinha que vai mudar de lugar e só abre ela agora. Porque eu já tinha praticamente montado ela. Essa aqui vai dar uma suavidade bem grande no ambiente. A ideia é deixar o ambiente mais leve. E essa flor, como é que é o nome dela mesmo? Essa aqui é uma camélia. Essa é a camélia. É. Ó. Ficou lindo esse? Ficou lindo. Esse a gente vai colocar aqui. Seria aí. E agora nós vamos pras lavandas. Eu coloco depois ali, que não dá espaço. É. A mesma coisa, o mesmo processo, ó. Fazer uma... O cliente também... Essa é a lavanda. A lavanda, o cliente pode usar ela no banheiro. Eles usam bastante no banheiro. E eles usam bastante... Em qualquer local de ambiente, a lavanda funciona, dá certo. Fica bonito. Tu misturaste os tons da lavanda, né? É, eu misturei os tons, porque eu acho que dá uma sintonia melhor de formação de cores. Lilazinha com roxo, né? Isso. Lilaz mais forte. Essa é a ideia. Então eu botei menos lilaz e mais roxo forte pelas informações que tu tem aqui no teu ambiente. Mas no ambiente do cliente, talvez, dependendo das informações, é diferente. A gente bota mais essa, mais aquela. A gente vai conversar com o cliente e vai descobrir como é que... que a gente vai ter que trabalhar pra ele. Daí essa aqui, sim, eu vou ter que cortá-la aqui, ó. É bom ter um bom alicate, né? É. Esse meu já não tá tão bom assim, né? Ó. Eu coloco bem no meio primeiro, né? Faço a parte do meio, né? O meio é a base. A base, né? Agora eu vou colocar a outra. Essa não tem mistério. Vai sempre abrindo, vai colocando, vai brincando aqui. A satisfação do cliente também, às vezes, ele mesmo gosta de fazer na própria casa. Com certeza. Ele só combina o que combina mais, a gente conversa de acordo com o estilo de cada cliente. A gente trabalha assim, sabe? Tem uma forcinha, né? Tem que ver. A Ironita tá suando aqui pra fazer os... É. Os arranjos. É, por isso que é bom ir lá na loja, né, Ironita? A gente não... É, a gente não decide muito, assim, porque cada cliente tem o seu estilo, sabe? E a gente trabalha dentro do estilo de cada cliente. E das cores, né? E são flores artificiais que parecem naturais, né? É, é interessante esclarecer pro cliente também da gente que a gente trabalha com primeira linha. Porque essa outra linha aí que iniciou, né, o Rio Grande do Sul já tá meio cansado, meio defasado, né? O povo não quer mais. Tem que ser o mais próximo natural que é pra ser mais prazeroso, né? Essa... Esse... Ó, esse roxinho aqui eu botei só pra dar, sabe? Aquela quebradinha que é pra ficar bem suave. Fica um degradê de cores, né? Depois o cliente só pode abrir conforme a necessidade dele. Não é essa aqui, ó. Conforme o espaço, né? Pode meter a mão na massa. Ah, eu tô colocando, eu quero me meter aqui, né? Mas eu já tô me metendo. É. Essa é uma coisa fascinante, né? Todo mundo que vê quer fazer, quer mexer, né? Agora a gente coloca as pedrinhas. Agora a gente coloca as pedrinhas. Aqui a gente não tem muita pedrinha. Eu posso pra fazer esses três, eu observei que tu não não colocaste três saquinhos, né? Não. Com dois dá pra fazer... Com dois dá pra fazer três arranjos. Tá, só que ali eu ia precisar mais, como eu usei mais naquela ali, depois eu reponho, mas é lá com o cliente a gente orienta direitinho pra ele. Que bacana. Tá pronto então esse? Tá pronto também. A gente fez rapidinho aqui, né? Acho que não levou nem 15 minutos. Acho que não levou 15 minutos. Os três arranjos. Ironita, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, novamente por ter decorado, deixado o nosso estúdio aqui mais bonito ainda. E os contatos da J.I., o endereço novamente pra quem ficou interessado. É na Voluntários da Pátria, 405 sobre loja. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Imagina. E voltarei em outra oportunidade. Com certeza. Que a gente combinar. Com certeza. Bem, a gente vai pra um rápido intervalo e já já eu tô de volta com o nosso Cinta Liga. Não sai daí. E aí